Já identifiquei um parasauro bem ali na frente. Vamos caçá-lo com o nosso dentes de sabre. Chegar correndo aqui, dar um ataque nele. Pegar uma velocidade. Opa, começou a correr aqui o parinha. Perfeito. Ó, e já parou o para. Que ameaça. Aí, ele tá indo pra lá agora. Já me notou, né? Então, é agora que a gente começa os ataques. Chegar mordendo aqui, ó. Toma. Eita, nossa. O maluco, me deu uma patada. Ai. Acertei. Beleza. Vamos tentar girar e pegá-lo. Ó, tá sangrando agora, o que é muito bom. Vou tentar dar mais uma mordida poderosa. Ó, aqui, ó. Acertei. Beleza. Muito bom. Já tá assustado. Já dei mais uma mordida. Vamos dar mais uma poderosa aqui. Ó. Toma, acertei. Já tá desesperado aqui, ó. Vou ficar girando em volta dele pra tentar pegar um ângulo bom. Só não posso cansar também, né? Tem que cuidar isso. Mordida aqui, ó. Acertei. Beleza. Acho que ele tá ficando bem ferido. Ó, se começou a correr atrás de mim, é sinal que ele tá caindo, galera. Mais um pouquinho, a gente já consegue. Ele tá tentando chegar nos outros aqui pra conseguir ajuda. Não tem ninguém pra cá ainda. Vamos cercar ele. Mandar mais uma ameaça. Opa. Nossa, veio pra cima. Nossa. É agora. Acho que acertei. Não tenho certeza. Ele tá na pedra aqui, ó. Dei mais uma mordida. Mais uma. Ih, deitou. Acertei. Muito bom. Caraca, velho. Difícil derrubar ele. Não me diga. Aí. Ele tá tentando me morder agora. Eita, nossa. Tem um espinossauro ali. Eu tenho que cuidar. Vamos lá, vamos lá. Acertei. Irmão, vai cair. Eu já consegui acertá-lo várias vezes. E ainda assim ele tá de pé. Acabei de receber uma ameaça aqui do espinossauro. Opa. Tem que cuidar aqui. Tô tentando driblar. Vamos pegar, vamos pegar. Nossa, o espinossauro quase me pegou, velho. Que isso, espinossauro? Quer o parasauro pra ti? Esse aqui é meu. Acertei. Acho que ele vai cair agora. Já tô vendo machucado. E quase bate a cabeça na árvore. Vamos girar, vamos girar. Ó. Acertei. Beleza. Mais uma mordida. E foi. Acertei. Ó, o espinossauro tá colado. Não, ele vai pra água. Ah, cola é? Opa, espinossauro. Ai. Ah, agora é território do espin... Nossa, eu demorei tanto tempo pra caçar esse parasauro. E agora o espinossauro me ameaça e me expulsa. O problema é que não tem como eu lutar contra ele dentro da água, né? O espinossauro tem uma vantagem sinistra. Nó, tudo isso... A toa. A gente acabou sendo expulso por um espinossauro. De repente vale mais a pena a gente tentar caçar algo mais pequeno, né? Que não seja tão demorado. Mas eu acho que a gente iria derrubá-lo com mais algumas mordidas potentes. Ó, eu tô escutando os gritos aqui do espinossauro. Eu acho que ele tá ameaçando o para. Ou ele só protegeu mesmo, não sei. Ih, rapaz, o parasauro tá correndo o espino. O espino começou a morder o para. E foram pro meio do mato lá se mordendo, ó. Eita nossa. É, acabou de fato caçando pra ele. Fiquei sem carcaça, mas pelo menos ele tá devorando o para, né? Não foi à toa, completamente. Tem um tiranossauro bem ali, ó. Ele começou a correr, eu acho que ele tá caçando. Tá, vamos cruzar pra cá. Tiranossauro já é bem difícil, né? A gente demorou pra caçar um parasauro, mas a gente não tiranossauro. Duas horas, né? No mínimo. Tem uma carcaça do outro lado, eu acho que é do Undeino. Eu vou ficar olhando aqui, ó. Tem outro bicho lá. Eu acho que... Tem um treco muito caro. O que é aquilo, velho? Eu tô olhando pra cá, né? Eu acho que é um das pletas. Eu vou dar a volta, aí a gente tenta localizar alguma coisa pra nós. Eu sei que tem algumas carcaças aí abandonadas no meio do caminho, tipo aquela ali ou aquela outra. Mas eu quero caçar. Eu vou tomar água também, né? Mas peraí que eu vou ter que ficar atento, porque vai que, né? Vai que a gente é surpreendido aqui, ó. Eu já tô escutando uns gritos. E lá do outro lado tá rolando pauleira. E do nada pulou uma salamandra ali, ó. O que é aquilo? Só loucuragem aqui. Eu vou dar a volta e vamos tentar pegar uma salamandra, então, se a gente conseguir. Bom, se ela dá bobeira, a gente vai pra cima. Ó, tem mais uma salamandra aqui passando. Tá bem aqui, ó. Vamos ver. Ó, ela cruzou pra lá. E tá gritando. Bota altura, velho. É alto o grito desses bichinhos. Tem duas salamandras lutando contra um tiranossaurorex e um deno. Olha aquilo. É o poder das salamandras. E temos um teresina aqui, ó. Eu poderia ir pra cima dele. E... Qual é a teresina? Ele olhou pra mim e já mandou ali um grunhido. Não consegui identificar, mas talvez... Fosse amizade. Tá, cruzou. Nem deu bola. Ah, não vou pra cima dele porque... Provavelmente eu vou entrar em uma batalha longa. Não queria isso. Como eu falei, né? Seria bom a gente caçar alguma coisa menor. Tipo aquelas salamandrinhas ali. Mas elas estão ocupadas com o deno, então... Eu ia ali, mas eu não vou mais. Ok. E falando em dinossauro menor, nós temos um pequeno concavinator aqui, ó. Tá correndo já? Vamos ver se eu pego ele. Aqui, ó. Aqui tá ele, ó. Tô bem perto. Toma. Mordi. Acertei. Vamos atrás. Ah, não vai fugir, não. Ah. Toma, acertei. Acertei de novo. Acertei. Qual é? No meio dos bichos aqui. Ele tá tentando... Ele tá tentando pegar refúgio. Aí, peraí. Quebraram a perna dele. Toma. Nossa, o que que tá acontecendo? Rabada e rabada. Eu tô mordendo. Nossa, a violência. Eita. Ah, não. Quebrou a minha perna. Mas ele tá bem ferido. Não, 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 não. Calma aí, calma aí. Peguei. Nossa. Tomou. Ah, ah. É isso aí. Agora é meu. Vamos comer. No meio da galera. Muito obrigado. Tive uma pequena ajuda, né? Mas... Ah, o cara mereceu também, né? Ele que tava correndo em volta. Aí, estamos alimentando. Ó, mais um pouquinho ali. Tá tendo uma batalha... Acho que o cara tá meio bugado, né? O cara ligando o motor ali, ó. Maravilha. Deu pra gente caçar. Nós conseguimos nos alimentar. Tivemos, na verdade, duas caçadas. Agora eu vou tomar uma aguinha aqui, porque a gente merece. Já está ficando de noite também. E, bom, a gente vai ficando por aqui. Então, espero que vocês tenham gostado desse divertido. Não se esqueça aí de deixar o seu likezão. E, claro, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. A gente teve uma pequena aventura como Smilidon, ou Tigres Dente de Sabre. Espero que vocês tenham gostado realmente. Lembrando que, caso eu queria ser membro do canal, tá aí certinho na descrição ou no tópico fixo. Beleza? Valeu e fui! Contemplei a nossa criatura aqui descansando agora. Só na paz. Contemplei a nossa criatura aqui descansando agora.